COLEÇÃO DE TASOS DO POKEMON INCLUSIVE AS CARTELINAS PART 1 VÍDEO Bem amigos, estou aqui com minha coleção de TASOS Este é o porta TASOS da Tiny Toon Inclusive eu tenho esses TASOS também Esses TASOS da Tiny Toon são bem bonitos, estão bem inteiros também Aqui eu vou mostrar uma série de vídeos com uma coleção Uma grande coleção de TASOS que eu tenho Aqui dentro dessa porta TASOS do Tiny Toon Existe uma coleção Uma coleção Uma coleção de TASOS De alguns bichinhos que algumas pessoas Que hoje tem 26, 27 anos Conhecem, os pokémons Eu adoro, até hoje estou assistindo A primeira temporada novamente Do Ash em busca de ser Um mestre pokémon, um treinador pokémon Ok? Olha só, os TASOS estão em perfeito Esperando a câmera focar bem Eu na época existia no colégio O Santiru Na época tinha no colégio para bater TASOS Foi onde eu consegui a maioria deles Salgadinho era caro Porque tinha esses TASOS dentro Então se tornava um pouco mais caro Lembrando que é uma chip esses TASOS E a maioria eu Eu jogava no colégio e ganhava Ganhava dos meus amigos Mas era para eu ter mais Hoje ainda Porque uma vez quando eu era muito criança Eu fui estender a mão Para mostrar para os meus amigos E na minha mão Tinha vários TASOS A hora que eu mostrei eles Alguns vagabundos Sem vergonha Batei embaixo da minha mão E voou todos os meus TASOS Para cima Perdi, né? Perdeu Tá E eu consegui recuperar novamente Todos novamente E a partir dali Eu sempre me cuidei Com os TASOS Quando você andava com o TASOS No bolso O cara no colégio Tinha que andar se cuidando Porque senão os caras te assaltavam E eu andava com o bolso cheio de TASOS E eu sabia que eu tinha TASOS Então Não podia Deixar muito volume O Dragonite Eu batia Seja TASOS Ou desenho Ou bafo, né? Mas o que eu gostava mais de jogar Para não danificar o TASOS Era o TASOS Era o desenho Porque a gente batia nas mãos Uma mão com a outra Caia no solo E, né? Uma vez eu fui jogar com Com um amigo meu lá Que Ele fez um Eu descobri A hora que nós estávamos Nós estávamos batendo O VUPIX A hora que nós estávamos batendo TASOS O desenho Cara O TASOS O desenho dele tinha dois desenhos Dos dois lados, cara Entendeu? E... Ah, não Daí foi Foi desonesto Na época eu peguei o TASOS Se não me lembra esse desenho Esse TASOS Ó Esse foi o que eu ganhei De um cara O WIGTUFF Eu ganhei de um cara Que foi lá em casa E disse que eu queria Que eu batesse a Batesse TASOS Com a mão direita Porque eu era canhoto E porque eu ganhava todos os TASOS Todo mundo, né? Mas ele foi lá e perdeu Mesmo assim Eu ganhei com a mão destra ainda Então eu era bom Eu tinha uma técnica Para ganhar E a maioria como vocês verem Seja o desenho Ou TASOS Estar em perfeito estado Mesmo que eu... 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 Que eu bom 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 Que bom 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 E... Que acontece, pessoal Pokémon Pokémon Ele... Ele foi parte da minha infância Ele... Ele surgiu no... Ele foi criado por Satoshi Tajiri Em 1995 Ela é centrada em criaturas que são fictícias, que são chamadas de Pokémon e as crianças do desenho, como o Ash, Brock e a... O Ash, a Brock e a... Putz, me esqueci o nome da outra. O Ash, Brock, Mist e a Mist. Tá ok? Eles vão atrás dos Pokémons. A franquia começou a ser lançada como jogos no Game Boy, no console da Game Boy pequenininho lá, desenvolvidos pela Game Freak. Eu não tinha Game Boy, mas eu queria na época ter um 64, Nintendo 64, pra jogar. Usou o... O Ryu, Pikachu, que saiu pro Nintendo 64, que, cara, ele acumulou 200 milhões de cópias, né, em torno do mundo. Pokémon é uma franquia de grande sucesso, cara, grande sucesso. Ela acumulou, assim, pra vocês terem uma ideia, ela acumulou trilhões ao redor do mundo. Cara, é uma coisa muito, muito show de bola. O cara que criou, e o logo, é tudo perfeito, né, o desenho é muito... O Mr. Mine, Mr. Mine, é... É ali, como... Vou falar um pouquinho aqui dessa coleção aí, ó. Olha só, tem o... Esse... Agora, essa... Esse Tazo foi difícil, cara. Esse Tazo foi difícil, difícil. É o Jinx. Parece a mistura do Mr. Popo com o cabelo de uma cantora aí do Brasil, né, que eu não vou citar o nome. Mas, olha só. Todos os poderes atrás. Não sei se... Não sei se era... Provavelmente era por isso que ela era difícil de conseguir esse Tazo. Era muito difícil. Tanto é que tá bem danificada, né. Eu não sei nem como eu consegui ganhar, cara. Sei lá. Acho que eu bati e o cara nem viu que perdeu. Electabuzz. Magmar. Olha só, né. Quem tem esses Tazos aí, cara. Putz. Eu, pra mim... Façam vídeos mostrando os Tazos de vocês também. Cara, é uma coisa histórica, né. Olha só. Estão todos inteiros atrás, né. O Lapras. Parece um monstro do Lagunés, né. Muito bonitinho. Ele... Eu dito... Se eu não me engano, o Lapras, se eu não me engano, nos episódios ele mostra um poder psicológico, né. Ele tem um poder psicológico de falar com os personagens. Inclusive, o único Pokémon que fala, pelo menos na primeira temporada, é o... O único Pokémon que fala, pelo menos na primeira temporada, né. É o Meow, né. Que é o da equipe Rocket. Jesse. Chains. Cabuto. Cabotops. Só o Marcelo Cabotops. É o Cabotops. Alguns nomes ainda me lembro. A Ordem. Tá tudo na Ordem, inclusive. Olha só. Tá em perfeito estado. O Aerodactyl. É... O Snorlax que vinha dormindo, né. Os Apidus agora vem em um. Um muito raro. E é um dos mais fracos pássaros do Pokémon. O Articunus. Cara, foi muito difícil conseguir esse estado, velho. Ainda consegui ele só. Não dá nem pra ver o que que tem, né. Tá vendo? É... É difícil. Porra, cara. Queria... E daí eu não pesquisei na internet, cara. Mas alguém deve ter alguma cópia do Articunus aí pra... Eu vou comprar daí pra completar. Pra minha coleção ficar bonita. Linda aos Apidus. O Articunus. Tá zo raro. Raríssimo. E... Um outros. Um outros. Esse Modras aí tá bonito, cara. E também só tem um de seis. Só uma unidade. Esses três pássaros. Esses estados que eu tô mostrando pra vocês. Eu tenho várias unidades deles. Mas... Dos pássaros eu tenho só uma. É difícil, cara. Muito difícil. Atualmente, o Pokémon... Hoje tem jogos, cartas, séries de televisão, filmes, revistas, quadrinhos e até brinquedos. Brinquedos é lógico, né. Que é ter. É... Eu tenho na porta do meu quarto uns desenhos do Pokémon, do Dragon Ball. Eu sou muito fã de anime, cara. Então, como falando do Pokémon novamente... Em 2006 a franquia celebrou dez anos. Em 2006. Hoje estamos quase em 2016. Então, tá quase com vinte anos de sucesso já o Pokémon. Porra, muito show de bola. Pra você entender, o Pokémon acumulou ao redor do mundo. Trilhões. Trilhões. E hoje é equivalente a quarenta... Quarenta e um bilhões de dólares. Cara... Pra faturar muito. Mas é... É... Porra, toda criançada queria na época, sabe? Pokémon... Se for pra contar... Pokémon, cara... Pokémon tem... É... Pokémon tem... Tem história. Muita história. Pra contar. Pessoal, vou fazer um vídeo especial depois de Pokémon. Mas por enquanto é taça, ok? Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.